Hello, começamos mais um vlog de mais uma viagem. Já estamos em Miami, já embarcamos no navio. Não mostrei a vinda nem nada pra vocês, porque achei sem necessidade. Só vou falar uma coisa importante que eu acho que deve falar. Que é, ontem nós saímos 10 horas da manhã lá de navegantes e pousamos 11 e pouco da manhã em São Paulo. Só que o nosso voo para Miami era só 10h55 da noite. E daí a gente resolveu pegar uma sala VIP lá no aeroporto. Porque daí tinha bebida e comida inclusa, internet. E ainda tinha chuveiro para tomar banho. Daí foi 50 dólares. A gente ficou no da Gol, que é na área internacional. Eles tem na área doméstica e tem na área internacional também. Daí a gente ficou nesse da Gol, que foi 50 dólares por pessoa. Embarcamos aqui no navio já. O nosso navio é o MSC 6A. E eu vou mostrar a nossa cabine para vocês. Aí a gente veio de Avianca. Nós vamos de Avianca. Aí por conta da greve, eu acho, de gasolina, ontem eles tiveram que realocar o nosso avião em outro portão. Tipo, eles mandaram a gente para um, aí a gente foi. Eles mandaram para o outro, aí depois era em outro. Mas, tipo, deu um atraso no voo, mas a gente chegou na hora prevista aqui. E agora eu vou mostrar o nosso quarto para vocês. Nós estamos numa cabine externa com varanda. Muito chique, né? Vou mostrar para vocês, então. Aqui, entrando, temos a porta do lado da porta. Temos o banheiro. O banheiro é assim. Chuveiro. Box. Aí temos a pia. Temos uns negocinhos ali para colocar os produtinhos. Porta-toalhas. O vaso. E o banheiro é isso. Tô. Vindo aqui para o lado, temos um espelho. Espelho. Aí logo aqui temos uma penteadeira, né? Eu já toquei minhas coisas ali, minhas maquiagens, meus óculos. Temos mais um espelhão. Aqui tem um minibar, mas ele tá trancado. Tem um lixinho ali, um banquinho. Aqui tem televisão. Ali algumas informações sobre o cruzeiro. Telefone. Olha aí. Aí aqui, na frente do espelho, temos o guarda-roupa. Ali tem a minha mãe. Mas eu tô filmando, tu que apareceu no meio do vídeo. Aqui temos o guarda-roupa. Aí abrindo aqui o guarda-roupa, já guardei umas coisas também. Tem o cofre ali em cima. Tem essa proteleira. Proteleira, essa, temos gaveta. Com alguns docinhos. Aí tem mais gavetas ali embaixo pra guardar coisas. E desse outro lado aqui, é a parte de cabelos. Tá aí, é assim. Do lado aqui do guarda-roupa, temos um sofá. Acho que é um sofá-cama. Ele tem um quadro. Não precisa fugir da filmagem. Pode continuar fazendo o que ele tá fazendo. Aí aqui temos a cama. Aliás, aqui são as toalhas da piscina. Aqui temos um bidêzinho. Sei lá como é que chama isso. Nunca sei de nada. Uma luminária. Uma cama, uma cama, mais uma cama. Aí aqui temos a varanda. Olha que linda. Ela fecha e abre assim. Ai. Assim. Ela é meio pesada. Aí aqui tem a cadeirinha. Uma mesinha. Outra cadeirinha. E lá está Miami. Porque ainda não saímos daqui. Olha que lindo. Vamos ver se eu consigo filmar. Se eu consigo, não, né? Eu vou filmar mais esses dias aqui pra vocês. Vou mostrar os passeios. Alguns a gente já comprou. Faltam um só que a gente não comprou. Daí a gente tem que escolher como a gente quer fazer. Hoje é sábado. Sábado. Domingo vamos passar o dia navegando. Então não desembarcaremos em lugar nenhum. E na segunda a gente desembarca na Jamaica. Em Ocho Rios. Ocho Rios na Jamaica. Daí depois eu tento mostrar um pouco do navio pra vocês. Que eu entrei hoje e amanhã. E depois eu mostro. Vou mostrando os passeios que a gente for fazer. Mas é isso. Agora eu vou descansar um pouquinho. Porque eu estou muito cansada. E daí depois eu volto. Chegando aqui. Peguei 11. Não. Não, essa é só a entrada. O que é isso? Não, eu gosto de calca-costa. Você está me achando de ouro assim. Pene preto. Tchau. 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 Chegamos no quarto. Não falei o dia inteiro com vocês, mas eu mostrei um pouco aí do que a gente comeu. Ah, deixa eu mostrar agora só no café da tarde. No almoço, eu acho que eu gravei de entrada. Eu pedi um shrimp cocktail, prato, eu pedi massa, Alfredo, que era Penny, Penny Alfredo, que eu não gostei de nenhuma outra opção. Daí, essa é uma opção que tem todos os dias, que tem um cardápio de entrada, de prato, e daí tem um que é as opções que tem todos os dias. Daí tu pode escolher ali que tem entradas e pratos. De sobremesa, eu peguei uma torta de sneakers. Eu vou deixar o botinho aí também. De sneakers, você já sabe o que que é, que é o chocolate. E era torta com chocolate e caramelo amendoim. No almoço, eu peguei um ceviche. Manaus ceviche, aquele que a gente é acostumado. É um Iceland ceviche. Que era com manga, tinha pimentão, tinha... Era vieiras, camarão e peixe. E tinha cebola, óbvio, também. Tava bem gostoso também, só que a parte da manga ali não me viu. Daí eu comi só os camarões, as vieiras e o peixe e a cebola e deixei o resto. E aí depois também tinha o almoço. Eu pedi pene com camarão. É o prato principal, pene com camarão. Daí o molho vermelho com pimenta. Tava muito pimentoso. E eu não gosto muito de molho vermelho. Vamos ser molho de tomate. Então tava mais ou menos. Tipo, eu só peguei mais por causa do camarão. Só que daí tava muito forte. E também não veio muito camarão. Vinha uns pedacinhos assim e veio uns 4, 5 pedaços só. E daí de sobremesa eu pedi sorvete de baunilha. Que é o melhor que eu achei assim que tinha. Hoje a gente ficou o dia inteiro zonvando por aí. Agora a gente acabou de voltar lá do café. Não, é um restaurante lá que fica aberto. Que tem comida, tem cachorro quente, hambúrguer, pizza. Moçarela sticks, tem fruta. Tem um monte de coisa. Tem doce também. É noite de gala. E depois eu gravo meu look pra vocês. Ontem eu esqueci de mostrar o meu look. Porque eu tava muito cansada, derrotada. E não, tava nem pensando direito. Daí hoje tem um jantar elegante de gala. Eu vou mostrar pra vocês e depois mostro as comidas também. E amanhã daí teremos o nosso primeiro dia de excursão. Que é em Ocho Rios na Jamaica. Já recebemos os nossos tickets de excursão. Que a gente já tinha comprado antes de vir. Parte da MSC. Tô pronta. Pra noite de eu ir. Testei o meu look. Tem uma luz bem na minha cara aqui. Colar de rara. Blazer zara. Trope de saia henna. E sapato carrano. Agora estamos indo lá para jantar. E eu mostro mais pra vocês. Estamos aqui jantando. O dia de entrada hoje é um dia em ceviche de vieras. Que vem com esses chips de banana. Agora o preto principal. O preto tini é o preto com o amarelo. E preparo com o tomico. Agora a sua mesa é de quarta de limão. Gentilinho. Chegamos aqui no passeio na excursão da Jamaica. A gente pegou Bamboo Beach Break. É o nome. Daí eu vou mostrar um pouco do lugar pra vocês. Não tem bebida nem comida inclusa. Só a gente ganhou um drink. De boas lindas. E daí tem a espreguiçadeira. Que estão aqui atrás de mim. Aqui. E tem lugar pra comprar comida e bebida também. Daí eu vou mostrar um pouco pra vocês. Tchau. 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 Meio Deus. Aqui. A minha cara. É com a marca do Delicious. aqui também tô vermelha, isso que eu passei protetor, já pensei se eu tivesse passado por um veador o sol daqui é muito forte, muito forte então recomendo que passem protetor, ainda mais se você tá muito branquinha tipo eu tô assim, porque eu já saí a cor do verão já, aí passa protetor porque se fizer igual eu a outra vez, eu passei por um veador e eu fiquei toda, toda vermelha, tipo assim ó, consegui a mim me tocar então, ardido que tava agora nós vamos tomar banho, depois a gente vai tomar um mate eu quis mostrar pra vocês lá o negócio lá da comida, mas aqui é sempre muito lotado hoje no café da manhã não tinha vontade de mostrar nada porque tava uma aglomeração de gente lá, porque todo mundo sai quase no mesmo horário pra fazer o passeio daí tem que ir, tem horário pra descer ali, tem um ponto de encontro e daí tem um horário pra gente se encontrar, pra poder sair do navio e daí a gente, aí eu não consegui gravar o café da manhã mas é basicamente quase sempre a mesma coisa do café da manhã e desse horário da tarde assim que daí tem cachorro-quente, tem hambúrguer aí tu pode fazer outro próprio cachorro-quente tipo, tu pega o pão, pega a salsicha aí tem salada, tem frutas tem café isso é tudo em curso mas tem opções que são pagas também tu pode pedir pros garçons refrigerantes, essas coisas daí tu pode pedir ah, eu esqueci de falar, a gente pegou o pacote de bebidas só que a moça nos vendeu por um preço só que aí a gente fez as contas e ficou que não ia dar isso tipo, eu não sei porque que ela falou que ia ser aquele valor a gente só pegou porque ela falou que ia dar 300 dólares pras duas pessoas o pacote de bebida com tudo exclusivo e alcoólico aí ela disse que o não alcoólico ia ser um pouco menos só que daí o dia que entrou na nossa conta entrou o alcoólico por 329 dólares e o não alcoólico por 200 então imagina, 500 e poucos dólares da onde que a gente vai beber tudo isso de bebida, não vai né daí a gente foi lá na recepção, pediu pra cancelar já no segundo, ontem de manhã a gente já pediu pra cancelar aí eles não tinham cancelado ainda e a gente devia voltar lá e pedir de novo aí eles falaram que estavam cancelando daí eles só foram cancelar hoje da manhã agora eu entrei no aplicativo ali e na televisão também você tem acesso à sua conta você pode ver ali o que você tá gastando tem uma taxa que é o tips que é 12,50 por dia por pessoa que é pros camareiros e garçons que atendem você no jantar, no almoço, no... não sei se não é o almoço, mas no jantar e no quarto daí né, camareiro e no quarto daí eu acho que dá pra entrar no site lá e parcelar mas aí o George Town a gente não achou nenhuma opção legal pelo site daí a gente resolveu deixar pra pegar aqui que é no caso de amanhã daí depois a gente vai lá fechar e daí entra na nossa conta também automaticamente na hora que a gente fechar a excursão você pode ir nos totens que eles têm lá pra... pra escolher a excursão ou você pode ir na parte de excursões lá que tem as pessoas que podem ajudar você a fazer isso você tem que ter um cartão internacional pra poder adicionar na sua conta aí você chega no... no primeiro dia você pode ir na recepção adicionar o cartão ou tem os totens também que você adiciona o cartão eles fazem um calção de 250 dólares que daí se você no último dia que você for embora você não voltar lá e não pagar esse valor vai ser debitado no seu cartão então é bom ficar ligado nisso que daí depois os 250 somem tipo se tu chegar lá na recepção e pagar o que deve os 250 vão ser estornados do seu cartão mas caso contrário daí eles vão passar o valor se você gastou mais que 250 dólares vão passar o valor a mais que você gastou se você não for lá fechar a conta e é isso agora a gente vai tomar banho depois vamos lá tomar um mate e aí 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 e aí